Bom demais, eu venho aqui, pelo menos duas, três vezes nesse ano. Quando não, estou aqui com o José Aldo também, que é criado aqui, porque eu estou fazendo o evento beneficente aqui. Eu fico muito orgulhoso de poder participar e feliz. E o futebol aqui vem crescendo bastante, né? O futebol vem evoluindo bastante a nível Brasil. Em Manaus, você vê aí, arena lotadaça, cheio de mulheres jogando, homens. Você vê cada fera jogando, aí dando uma espeitada na lua. E é complicado, né, Né? A gente tem que se preparar porque a gente sabe que vem chumbo grosso aí pra gente futuramente. Mas é um futuro bem próximo e a gente tem que estar pronto. E a gente fica feliz, cara. O merda do Davi, do Preto, do Vítico também, pô, descontestado falando desses caras. E fico feliz aqui já participando junto com eles dessa festa maravilhosa. O que você está achando de Manaus aqui? Anderson Weiger, preparado? Chegou a hora da verdade, né? Eu sei que sou currículo você, já é do jogo, é frio. Já está acostumado com grandes partidas, grandes eventos. Mas o Guigui aqui tem uma torcida. É verdade, fala um pouquinho do Rodrigo e João. O Guigui pra mim é sempre emocionante. É um cara que eu também quero sempre enfrentar pro torcedor pra ser o melhor. A gente tem que ganhar os melhores. Ele está sempre preparado. O Guigui ele joga pra treinar com a rapaziada, tá chegando a galera daqui. Isso aí pra ele é um treinamento monstruoso. E a gente sabe disso. Sabe da responsabilidade de jogar na casa dele. Do Davi também. Do Preto sabe o que a torcida vai fazer com que eles cresçam. E a gente está pronto. É natural, isso é gostoso, jogar, participar dessa forma. E que vença o melhor. Todo mundo tá preparado, sou fã dele. Vejo o crescimento aí também do Sinho. Excelente jogador. Casou bastante, né? Essa dupla, a gente vem treinando, vem cruzando o Sinho. E a gente sabe da dificuldade. A gente está sempre se batendo, não tem gente. Isso aí não tem como fugir. É, Sinho, Guilherme, Marcelinho, Eduardinho, Papel e o Davi. A gente sabe o que é um ciclo aí quando a gente chega nas decisões. E a gente acaba se enfrentando também. Os decorrer do campeonato sabem da importância e que vença o melhor. Mas aí é tudo, é o momento, a gente tem que estar prontos pra aceitar a derrota e também comemorar. É isso aí Brasil, é isso aí Manaus. Um bate-papo com essa fera. Fera do futebol mundial. Ansuaga diferenciada. Fera do Brasil, vai.